A ciência do raciocínio, o estudo da razão. Lógica é o tema de mais um colóquio Unicamp 50 anos. Nós estamos aqui em Limeira, no Teatro Nair Belo, para acompanhar este evento. Vamos lá? É importante estabelecer essa aproximação da academia com a educação básica. É uma aproximação extremamente importante, pertinente. Nós da educação básica precisamos muito dessa aproximação da academia com a educação básica. No caso da Unicamp, a comemoração dos 50 anos, eles trouxeram um leque de opções. A vinda de determinados professores para falar com os nossos profissionais da rede. Nós também organizamos alguns profissionais para irem até Campinas. Então, tem sido de extrema importância essa parceria. Bom, quem proferiu a palestra hoje sobre lógica, matemática, pensamento crítico, foi a professora Ítala do Taviano, que está aqui comigo agora, no final dessa conferência. E a professora Ítala, ela coordena toda a programação do Unicamp 50 anos, na verdade, mas hoje ela está aqui por conta do tema. Ela é matemática, é formada em física também, né, professora? E ela é professora colaboradora do Departamento de Filosofia, do IFIS, da Unicamp. Também já foi diretora do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência, vinculada a esse instituto. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre a palestra. Professora, por que é importante a questão da lógica, esse conteúdo ser abordado em todos os cursos de graduação? Eu tenho tido cada vez mais certeza de que, como educadora e docente, a lógica é muito importante desde o ensino mais fundamental. porque a lógica, como ela pode ser entendida como a ciência do raciocínio, o estudo da razão, o estudo da lógica, mesmo nos seus fundamentos básicos, de uma forma intuitiva, não muito formalizada, o estudo da lógica, ele nos ajuda a termos argumentos mais válidos, bons argumentos, a identificarmos falácias, a identificarmos golpes de raciocínio, a identificarmos paradoxos. E nesse sentido, a lógica, ela nos torna mais rigorosos, ela nos prepara mais para uma análise crítica dos contextos, da realidade, em todas as áreas do conhecimento. E de uma certa forma, eu acho que a lógica nos auxilia na identificação do bem e do belo também. E nesse sentido, eu tenho pensado ultimamente que a lógica nos torna um pouco mais livres como seres humanos. Italana, na sua apresentação, você passeou por toda a história da lógica, da matemática, passando por diversos pesquisadores, diversos pensadores, filósofos, enfim. Quais são aí, em linhas gerais, os principais marcos desse estudo, dessa ciência? E como que a gente poderia aí pontuar algumas pessoas célebres para sugerir leituras e bibliografias para quem está nos assistindo? Bom, a lógica, de uma certa forma, nós podemos interpretá-lo como uma ciência da civilização ocidental. Desde os trabalhos de Aristóteles, no século IV a.C., a lógica foi fundamental no estudo do Trivium, do Quadrivium, e ela esteve em todo o nascimento da universidade, a partir da Idade Média, e se caracterizou como um estudo da lógica aristotélica, baseada nos chamados princípios aristotélicos. Nós temos autores muito importantes no período medieval, que estudaram lógica, mas fundamentalmente preocupados com questões éticas e teológicas. Nós temos alguns grandes filósofos e matemáticos no período moderno, no século XVII, XVIII, que se preocuparam com a lógica, mas, na verdade, a lógica estudada e trabalhada era a lógica aristotélica, baseada nos princípios aristotélicos. Só a partir do final do século XIX e início do século XX, você me pediu alguma referência importante, nós teríamos que pensar em Leibniz, no século XVII, que teve um livro muito importante, de 1666, só que o livro não foi publicado. Se esse livro tivesse sido conhecido, Leibniz seria o fundador da lógica contemporânea. Mas essa obra do Leibniz só foi conhecida em 1903, quando um filósofo da ciência francês publicou textos inéditos do Leibniz. Nesse sentido, é no final do século XIX que nós temos o trabalho de Frege. Götleib Frege é um matemático alemão que publica um livro em que ele procura, com uma linguagem artificial, expressar a lógica aristotélica. Bom, com a obra de Frege nós temos uma participação importante do Bertrand Russell e no começo do século XX, com a necessidade de fundamentação da teoria de conjuntos, que foi criada por Cantor também no final do século XIX, nós temos, pela primeira vez, o que nós chamamos de formalização da lógica aristotélica, o que levou à forma logística contemporânea e temos também a seguir a fundamentação da teoria de conjuntos e da matemática via teoria de conjuntos, via lógica aristotélica e temos o surgimento das chamadas lógicas não clássicas, que são muito importantes como paradigma hoje do desenvolvimento científico. Exatamente, entrando nessa questão da ciência, como fica a verdade nesse meio acadêmico e nesse meio científico quando a gente pensa na matemática e na lógica nessa questão? A gente tem uma verdade absoluta, a gente tem uma quase verdade, como que os cientistas podem trabalhar melhor pensando na lógica? Bom, desde Aristóteles, a lógica, a verdade foi considerada como absoluta. E hoje nós chamamos a verdade, a lá concepção aristotélica, como verdade correspondencial. Então não há dúvidas, as sentenças declarativas, as sentenças categóricas de Aristóteles, elas são ou verdadeiras ou falsas. Com o surgimento das lógicas não clássicas, a partir do início do século XX, nós sabemos que podemos ter sentenças mais ou menos verdadeiras. Podemos ter verdades absolutas, mas nós podemos ter graus intermediários de verdade, segundo, por exemplo, as chamadas lógicas polivalentes. Nós podemos ter graus aproximados de verdade, segundo lógicas fuzzy. E nós podemos ter sentenças tais que, mesmo a partir de contradições, nós podemos lidar com lógicas e com teorias baseadas nessas lógicas, em que a partir de contradições nós não temos a explosão de teorias. São chamadas lógicas paraconstantes. Com base nessa visão, que quebra paradigmas aristotélicos, que foram dominantes durante 24 séculos, no pensamento filosófico, no desenvolvimento da matemática e das ciências em geral, com base nesses novos paradigmas, trazidos pelo surgimento das lógicas não clássicas, nós, os lógicos não clássicos, sabemos hoje que não podemos considerar que existem verdades absolutas em ciência. Nós temos o que nós chamamos de quase verdade ou verdades contextuais, que podem ser ultrapassadas ou modificadas com a edificação de novas lógicas para a construção de novas teorias, quando as teorias antigas vigentes não dão conta da interpretação da realidade. Muito bem. Professora, agora a gente sabe que a Unicamp, pensando um pouquinho agora na nossa casa, que comemora 50 anos agora em 2016, tem um trabalho de pesquisa muito importante em lógica, inclusive com um precursor de pensamentos, o professor Newton, e foi seu orientador, inclusive. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o desenvolvimento dessa área de lógica na nossa universidade. A Unicamp foi pioneira na construção de centros e núcleos interdisciplinares de pesquisa. O Centro de Lógica e Epistemologia e História da Unicamp foi fundado, criado pelo professor Zeferino Vaz, em 1976 informalmente, portanto ele estaria completando 40 anos, e em 1977 formalmente. A criação do Centro de Lógica da Unicamp ela foi um momento ímpar na Universidade Brasileira. E com os trabalhos desenvolvidos pelo Centro de Lógica, que ele foi o primeiro órgão da Unicamp criado com o objetivo de desenvolver pesquisa interdisciplinar e manter inter-relações internacionais, o Centro de Lógica acabou sendo ponto de referência no país, na América Latina, e até hoje internacionalmente. Ele mudou o enfoque do estudo da Lógica e mesmo da Filosofia no cenário acadêmico nacional. E logo depois, com a fundação do Centro de Lógica, estava em Campinas, já como professor da Unicamp, no Instituto de Matemática, o professor Nilton Carneiro Afonso da Costa, que é considerado internacionalmente o fundador da Lógica Paraconsistente, que é uma área do conhecimento criada em Lógica nos anos, pelo professor Nilton, final da década de 1950, começo de 1960, que é um tipo de lógica que, de uma certa forma, veio enfrentar um paradigma de 24 séculos, a lógica aristotélica, afirmando que nós podemos lidar com sistemas lógicos em que o princípio da não-contradição não seja válido em geral e em que a presença da contradição não nos tira a racionalidade e a logicidade do sistema de raciocínio. Lógica não clássica. É uma lógica não clássica poderosa e que não aceita a validade do princípio da não-contradição, que era o princípio considerado o básico do raciocínio dedutivo por Aristóteles. Bom, no Centro de Lógica, desde então, com a presença, inclusive, do professor Nilton, antes de sua aposentadoria, nós temos grupos de docentes do Instituto de Estudos da Linguagem, do Instituto de Matemática, do Instituto de Filosofia, que desde então, com o professor Nilton, passaram a trabalhar nessa área do conhecimento. Então, nós temos resultados conceituais, importantes, sistemas importantes que foram introduzidos na literatura internacional e aplicações práticas tiradas disso. E temos recebido no Centro de Lógica, desde a década de 70, pesquisadores importantíssimos do mundo todo, de várias áreas do conhecimento, que vieram para trabalhar conosco e para contribuir com nossos projetos. Então, hoje, o Centro de Lógica continua um centro de referência mundial importantíssimo, em especial pelo trabalho e produção de resultados em lógicas não clássicas e, em especial, lógica para consistente. Nós trabalhamos também com lógicas fuzzy, com lógicas polivalentes, lógicas modais, mas, fundamentalmente, com lógicas para consistentes. Então, a gente está chegando praticamente ao fim dessa entrevista. Eu vou deixar aqui uma última questão, que é em relação ao público principal dessa série Colóquios, que são professores do ensino fundamental, do ensino médio, que vem aqui acompanhar esses temas abordados na universidade. E existe a questão do ensino de matemática no país hoje, ligado com o trabalho que a Unicamp realiza na área de lógica, que a senhora acabou de mencionar. Ou seja, eu vou até aqui deixar uma dica. São disciplinas, inclusive, na área de lógica, que os professores até poderiam cursar e aprender um pouquinho mais. Professora, deixa uma dica para a gente, sugestões para esses professores, de como o ensino de lógica e de matemática pode ser incrementado, pode ser valorizado nas escolas hoje no país. Vamos falar sobre os Colóquios primeiro. Quando nós começamos a organizar as comemorações, eu acho que a primeira ideia que me ocorreu foi essa série Colóquios, que chamamos Colóquios Unicamp Anos 50. Por quê? Porque nós sabemos da importância da Unicamp como uma jovem universidade, que apesar de ainda não ter 50 anos, ela se projetou de uma forma inacreditável no cenário nacional e internacional como uma das melhores universidades do mundo. Mas a característica fundamental da Unicamp, além da qualidade do ensino que ela promove nos seus cursos de graduação e pós, e da pesquisa de ponta nela desenvolvida, em especial na área de lógica, que é o caso, uma das grandes relevâncias da universidade é seu compromisso social. E nós sempre interpretamos como um dos seus maiores desafios o seu compromisso social. E nesse sentido, nós sempre consideramos, com nossas atividades de extensão, uma das atividades fundamentais, a formação de professores, em especial da rede pública de ensino fundamental e médio, do chamado ensino básico. Bom, então esses Colóquios, eles foram concebidos como uma série de palestras, que nós dissemos de professor para professor, que seriam em temas relevantes para a formação dos professores da rede fundamental e médio, e em temas que eles também poderiam contribuir conosco, com os professores da universidade. Seja uma troca, né? Troca. Nós queremos que esses Colóquios sejam discussões, sejam mantenedores de uma inter-relação enriquecedora para ambas as partes. Mas nós escolhemos nove Colóquios, um por mês, a partir de outubro do ano passado. O último será apresentado no dia 1º de outubro de 2016, um pouquinho antes do aniversário formal da universidade, que é 5 de outubro. Nós escolhemos temas relevantes para a formação dos professores e para a sociedade como um todo, mas temas nos quais nós temos grupos de pesquisa relevantes na Unicamp, com contribuição inédita, original, para a universidade internacional também. Então, esses temas foram escolhidos. Nós temos tido uma participação muito grande. O último, que ocorreu há um sábado, há pouco mais de uma semana, foi sobre a agricultura familiar brasileira. O próximo será sobre vírus e bactérias. Nós teremos um, que será o penúltimo, sobre a formação da nação brasileira, que vai ser muito bonito. Que será apresentado por uma grande historiadora do Instituto de Filosofia da Unicamp. E, em especial, nós nos dispusemos a trazer alguns dos colóquios para a cidade de Limeira e Piracicaba, para podermos propiciar uma reunião com os professores da rede de ensino fundamental e médio de Limeira e Piracicaba. O tema lógica foi um dos escolhidos. É, mas quem escolheu foi na Secretaria de Educação, o tema foi escolhido pela Secretaria de Educação e Cultura. e Cultura. Eu até esperei que escolhessem um tema mais tipo vírus, tipo segurança alimentar, que seriam temas mais... Mas isso talvez até mostrem a importância de trazer isso para essa realidade da educação média fundamental. Essa questão da lógica, do raciocínio e da matemática, não é, professora? O diretor da Regional de Ensino de Piracicaba também me contatou e ele escolheu três temas que ele gostaria que fossem repetidos para os professores em Piracicaba. E o primeiro que ele escolheu foi lógica também. Então, é uma surpresa. Por quê? Porque eu acho que cada vez mais as pessoas percebem que elas têm que desenvolver em si mesmas um espírito de análise, um espírito crítico, que elas têm que saber lidar bem com a argumentação, que elas têm que se preocupar com argumentos válidos, bons, que elas têm que evitar falácias, golpes argumentativos. E isso vem com o final da sua pergunta. Um professor de Ensino Fundamental e Médio se preocupar com isso é realmente relevante. Porque o que ele tem que levar... Ele tem que ter formação mínima para isso. E o que ele tem que levar para os estudantes dele? A preocupação que não é apenas o conhecimento que eles têm que transmitir aos alunos. O que eles têm que fundamentalmente na formação de uma criança e adolescente levar aos seus estudantes é o desenvolvimento desse espírito crítico. Para que essas crianças possam se preparar para a cidadania responsável. Muito obrigada, Ítala, pela entrevista. Parabéns pela apresentação. E é isso mesmo, né, gente? A programação do Unicamp 50 Anos continua até o fim do ano, até outubro, quando a gente comemora oficialmente o aniversário da universidade. E você pode conferir tudo isso, que a professora Ítala já adiantou, e mais um pouco na página do Unicamp 50 Anos. A gente fica por aqui. Até o próximo Registro Geral. Legenda Adriana Zanotto